Olá pessoal, nós voltamos agora com o nosso terceiro bloco sobre a lei de drogas. Nós vamos ver agora o artigo 34 da lei, que vai tratar sobre a fabricação e sobre maquinários no uso das drogas. Vamos lá! Diz o artigo 34 da nossa lei de drogas. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente e não precisa ter lucro, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado a fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas. Sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Gente, então se eu tiver maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer coisa para fabricar e transformar a droga, eu também vou estar em cursa em um crime e a pena de reclusão de 3 a 10 anos. Esse crime, gente, ele é absorvido pelo crime do artigo 33, se no mesmo contexto. É a mesma coisa que eu expliquei para vocês no bloco 2. Vocês pensam comigo, a pessoa tem um maquinário para fabricação de droga, aí ela fabrica. Depois, ela fabrica no mesmo contexto, ela já fabrica para vender. Ela vai lá e vende. Isso no mesmo contexto fático, um absorve o outro, tá? Porque é uma progressão criminosa. Agora, sim, em contextos diferentes, né? Ela fabrica em 2010, aí depois, em 2015, ela pega uma outra droga que ela não fabricou e vende. Nesse caso, nós temos aí contextos diversos, tá bom? Para a maioria da doutrina, o artigo 34, vamos voltar aqui, de fabricação e maquinário, também é um crime hediondo. Alguns doutrinadores não concordam, mas alguns vão concordar. Artigo 36, financiamento e custeio do tráfico, financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput, parágrafo 1º, e 34 dessa lei. A pena vai ser de reclusão de 8 a 20 anos. Olha que pena severa, gente. Aqui o legislador quis punir mesmo aquele cidadão que financia o tráfico, que custeia o tráfico. Então, a pena é, sim, altíssima, prevista no artigo 36 da lei de drogas. Associação para tráfico. A associação para tráfico está prevista no artigo 35. Diz assim o artigo 35. Associarem-se duas ou mais pessoas. Toma cuidado, tá, gente? Lá no Código Penal, a gente precisa de, no mínimo, três pessoas. Aqui é um outro delito com outras circunstâncias, tá? É a associação específica da lei de drogas. A associação da lei de drogas, ela precisa de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput, parágrafo 1º, e 34 dessa lei. Aqui, gente, é uma pena autônoma pelo fato só da pessoa se associar. Então, se eu faço uma associação para começar a vender drogas, a produzir drogas, o simples fato de eu me associar é um crime. Se eu chegar a vender, eu vou ter dois crimes, o de associação e o de venda. Ah, professora, aí se eu nunca chegar a fazer essa venda, se eu for presa antes, eu vou ter cometido o crime de associação. Então, é um crime autônomo. Eu vou pegar com vocês agora frase por frase, frase não, palavra por palavra desse artigo que a gente vai entender algumas coisas muito importantes sobre ele e ele é o queridinho dos concursos desse artigo. As bancas adoram pedir ele. Vamos lá, ver palavra por palavra para a gente entender o que quer dizer esse artigo. Vamos lá. Requisitos. Primeiro requisito, associarem-se. Deve haver um vínculo com uma finalidade comum. A associação deve ser estável e não eventual. Pessoal, acontece muito no dia a dia das várias criminais da pessoa já estar associada com alguém, geralmente ela programou alguma coisa, ela tem um esquema de venda de drogas, só que aí naquele dia ela encontra um amigo no bar e ela fala, puta cara, você não leva esse papelote aqui para mim lá não sei aonde, lá no centro, lá no bairro tal? E a pessoa só dá aquela oportunidade que vai vender a droga para aquela associação. Essa pessoa aqui, esse cara, esse amigo do bar, ele cometeu o crime de tráfico, porém ele não cometeu o crime de associação, porque o crime de associação exige que haja um vínculo, um vínculo pré-estabelecido, que as pessoas façam aquelas condutas delituosas que elas se estabeleçam, olha, eu vou plantar, eu vou vender, eu busco dinheiro, eu cobro quem não pagou, cada um tem o seu papel, já existe, é uma família, vamos dizer assim, já é um grupo que cada um tem a sua função para essa associação, então tem que ter um vínculo pré-estabelecido, não é aquele cara que naquele dia foi buscar a droga para você, puta, só hoje, pega lá para mim essa droga, não, esse cara não praticou a associação, acredite se quiser, gente, é muito comum, chega-se engraçado o tanto de vezes que isso acontece nos processos, a pessoa realmente está no bar, na maioria das vezes, porque ela está no dia de folga dela, e aí ela encontra um amigo que é traficante, e o amigo pede, cara, leva isso aqui, eu te dou um trocado, a pessoa leva, e nesse caso ela não está praticando o crime de associação, só o crime de tráfico, tá bom? Continuando, vamos lá, o segundo requisito, então, serem duas ou mais pessoas, é diferente da associação criminosa do Código Penal, eu já falei, né, que existe três pessoas, não importa se algum dos agentes é desconhecido ou inimputável, então, se a pessoa se associa com um menor, não tem problema, é associação, se não se conhece, como assim desconhecido? Eu peguei um caso recentemente de uma associação que sempre vendia naquele determinado local, tinha, assim, mais de 20 usuários contando que compraram drogas com aquelas pessoas, e aqueles usuários contavam que pegaram com fulano, vamos supor, o João, compraram com o João e com mais um cidadão, só que ninguém descobriu quem era esse cidadão, não se descobriu na interceptação, não se descobriu nas denúncias, nunca se descobriu quem era essa segunda pessoa, mas, sabe-se que existia uma segunda pessoa, sabe-se que além do João, sempre tinha uma segunda pessoa, que era a pessoa que ia cobrar o dinheiro, então, nesse caso, mesmo a gente não identificando essa segunda pessoa, ainda há uma associação, porque não importa se ela é inimputável ou não, se ela foi identificada ou não. Continuando, vamos lá para a Lousa, próximo requisito, reiteradamente ou não, não importa se elas se associaram para um único crime, tá? Ou para mais de um, pode ser que seja um crime único. Para qualquer dos crimes previstos no artigo 33, capítulo 1º e 34, e o artigo 36, que a gente vai ler ainda, que é a questão da associação para o financiamento do tráfico. Se for para outro crime, não configura o artigo 35 e poderá, eventualmente, se preencher os requisitos, é claro, configurar a associação do código penal. O crime é formal, ficou forma, né, gente? Desculpa, o crime é formal e se consuma com a associação, independente da prática do tráfico. Lembra que eu falei? Se a polícia me pegar antes de eu chegar a levar o tráfico a efeito, não tem problema, a associação é um crime por si só. Para alguns dos doutrinadores, esse crime é hediondo, nem para todos, não é todo mundo que concorda, mas alguns doutrinadores entendem que esse crime é hediondo. Antes da gente ver a prescrição culposa, deixa eu voltar aqui que eu pulei, no parágrafo único, que vai tratar da associação especificamente para o caso de financiamento do tráfico. Diz assim o artigo 35, parágrafo único. Nas mesmas penas do caput desse artigo, incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no artigo 36. O crime do artigo 36 é o financiamento do tráfico. Nesse caso, gente, a gente tem uma associação, essa associação preenche os mesmos requisitos do caput que a gente falou agora, mas o objetivo dela é financiar o tráfico, é financeiro. Não é executar, não é ir lá entregar a droga e pegar o dinheiro. É só custear mesmo. Nesse caso, a gente também tem uma associação. Diz a doutrina que se a pessoa, a associação do caput e a associação do parágrafo único, que é a associação para o financiar o tráfico, são separadas, que a pessoa não pode caracterizar as duas associações. Ela faz parte de uma ou de outra. Alguns doutrinadores falam isso, mas não vão cobrar isso no seu concurso também. Entendido o delito de associação, vamos ver agora sobre o delito culposo, o único delito culposo previsto na lei 11.343. Vamos lá na lousa comigo? Prescrição culposa. Prescrever. Gente, prescrever é o médico que prescreve receita, tá? Então, o médico, o dentista que vai dar uma receita para você. Ou ministrar. Ministrar é aplicar. É a enfermeira que te dá a injeção, é a pessoa que te dá o remédio, é quem ministra esse remédio. Culposamente, esse crime não existe na forma dolosa, tá? Só culposa. Então, a pessoa prescreve ou ministra culposamente drogas sem que delas necessite o paciente, é a primeira conduta. Então, o paciente não precisa e a pessoa dá a droga mesmo assim. Ou faz, ficou o número 1 aqui, é o 2, desculpa. Ou faz em doses excessivas, quer dizer, a pessoa precisa, mas não precisa de tanto. ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ou seja, aquela droga é ilegal. O juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal da categoria profissional. Aqui pertence o agente. Se o agente for médico, ele comunica para o Conselho Federal de Medicina, por exemplo. Aqui, gente, a gente acha difícil de entender esse artigo porque a gente pensa na droga, a gente pensa só na maconha, na cocaína. Mas, n circunstâncias são consideradas drogas, inclusive substâncias medicamentosas. Então, muitos dos medicamentos não podem ser vendidos sem receita ou então sequer podem ser vendidos. Se a pessoa ministra ou prescreve esse medicamento em excesso ou quando o paciente não precisa ou então até mesmo em desacordo com a lei, ela pratica esse crime de prescrição culposa. Se for dolosa, não configura esse crime, configurará um outro crime, mas não esse. Aqui só existe a forma culposa. Eu mexi com um caso uma vez de uma farmácia na cidade que na época eu estava e essa farmácia ela ministrava um remédio para emagrecer. Ela juntava substâncias A, B e C e segundo ela esse remédio emagrecia. Só que essas substâncias as três separadas não eram ilegais, mas tinha uma portaria não sei da onde no Ministério da Saúde que dizia que a soma dessas substâncias era ilegal porque ela era prejudicial à saúde e a pessoa foi processada por tráfico de drogas. Justamente ela era uma farmacêutica ela estava lá ministrando uma substância que para ela era inofensiva para ajudar a pessoa a emagrecer algo fitoterápico mas ela estava praticando o crime de tráfico de drogas porque ela estava ministrando uma substância vendendo uma substância ilegal. continuando aqui causa de aumento de pena o artigo 40 a gente vai trazer as causas de aumento de pena então todos esses delitos que a gente viu até agora do artigo 33 ao 37 se eles se caracterizarem em alguma dessas causas ele vai aumentar de um sexto a dois terços a primeira causa de aumento de pena gente é se a natureza a procedência da substância ou do produto aprendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito o que é transnacionalidade gente de um país para o outro por exemplo do Brasil para a Argentina da Bolívia para o Brasil nesse caso há mais de uma nacionalidade há uma transnacionalidade também é uma causa de aumento de pena se o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação poder familiar guarda ou vigilância a ideia aqui gente é que uma pessoa que exerce uma função pública que tem a função de educar que tem um poder familiar ela tinha que fazer com que a pessoa fugisse da droga né e não fomentar para que ela use a droga inciso 3 a infração tiver sido cometida nas dependências ou em mediações olha só não precisa ser dentro tá gente pode ser aos redores de estabelecimentos prisionais é óbvio né pessoal como é que você vai vender droga na cadeia por mais que seja comum isso é uma causa de aumento de pena e estabelecimentos de ensino na escola também olha que absurdo vender drogas em escola ou hospitais piorou né de sedes de entidades estudantis sociais culturais recreativas esportivas ou beneficientes de locais de trabalho coletivo de recinto onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social nossa oh perdão passei vender droga num lugar em que as pessoas estão se tratando da dependência de droga é o fim do mundo né gente de unidades militares olha só isso infelizmente é muito comum em unidades militares ou por policiais ou em transportes públicos em qualquer uma dessas circunstâncias nós temos uma causa de aumento de pena o crime tiver sido praticado com violência grave ameaça emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva por exemplo a pessoa trafica drogas e ela tem cinco cinco pessoas imensas cinco guarda-roupas armados na frente da casa dela imagine a intimidação coletiva que isso causa num pequeno bairro por exemplo nesse caso ela vai ser encurtida aí no inciso claro caracterizado o tráfico entre estados da federação ou entre estes e o distrito federal gente nesse inciso vem uns doutrinadores e vão dizer assim ah mas e se a pessoa mandar para outro país ela vai entrar em duas causas de aumento de pena entre o estado e entre o país por exemplo a pessoa passa da Amazônia para o Pará e do Pará para a Bolívia ela praticou um delito interestadual e depois transnacional ela trocou de país eu passo do Rio Grande do Sul para o Paraná e do Paraná para a Argentina nesse caso nós temos uma única causa de aumento de pena que é a causa de aumento de pena da transnacionalidade não vou me aplicar duas causas de aumento de pena é claro que a transnacionalidade ela vai absorver o fato do delito ser interestadual voltando vamos lá próximo inciso sua prática envolver ou visar atingir criança ou adolescente ou a quem tenha por qualquer motivo diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento ou determinação pessoal aqui é uma cuidado esse inciso 6 é uma causa de aumento de pena então é um crime autônomo tá é uma causa de aumento de pena e se a pessoa traficar drogas e nesse tráfico ela envolver uma criança ou um adolescente ou qualquer outra pessoa que tem a capacidade diminuída a pena vai ser aumentada com o que que a gente tem que tomar cuidado às vezes a pessoa pratica o tráfico vamos supor que ela pratica o crime do artigo 33 tá ela vende aí drogas e além do tráfico ela pratica o crime do artigo 244b do ECA ela pratica os dois olha o que diz o artigo 244b é crime corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-la quando você pratica uma infração penal com o menor ou você induz o menor a praticar uma infração penal a gente tem o artigo 244b do ECA neste caso preste bem atenção no que eu vou dizer se a pessoa vai ser processada condenada pelo artigo 33 mais o artigo 244b não incide o inciso 6 por quê? porque nesse caso eu teria bis in idem eu teria a questão da criança e do adolescente aqui e teria a questão do criança e do adolescente aqui ou seja eu puniria duas vezes pela mesma circunstância então se eu já tenho o artigo 244b eu não terei o inciso 6 ah professora e se não se configurou 244b olha só só se configurou o tráfico nesse caso se só se configurou o tráfico e a pessoa envolve uma criança ou uma pessoa que tem um discernimento suprimido nós teremos o artigo 33 mais o aumento de pena do inciso 4 tudo bem? do inciso 4 não do inciso 6 perdão gente então prestem atenção isso não se somam o 244b que é chamado de corrupção de menor com o inciso 6 inciso 7 o agente financiar ou custear a prática de crime aqui é a mesma ideia se eu pratico o artigo 33 eu vendo droga e financio droga eu estou praticando o artigo 36 também se eu já tenho essa circunstância aqui no artigo 36 eu não repito essas circunstâncias na causa de aumento de pena não aplica aqui o inciso 7 porém se por qualquer motivo que é muito difícil não configurar o artigo 36 eu terei então o artigo 33 mais a causa de pena do artigo 7 do inciso 7 perdão é um ou outro tá gente não é os dois tomem cuidado aí com essa questão do bisinite pessoal eu trouxe para vocês aqui a gente falou muito bem faladinho dos artigos mais importantes da lei de drogas eu vou falar aqui de mais alguns outros artigos que eu acho legal você conhecer mas eu não estou abordando a lei inteira a lei vai tratar ainda do procedimento processual tá como que vai funcionar o inquérito como que vai funcionar o processo do tráfico de drogas isso é matéria de processo penal e não de penal por isso nós não vamos tratar aqui nessa aula tá legal eu vou trazer mais alguns artigos importantes para vocês e aí nós vamos encerrar a nossa aula então vamos só ver mais esses artigos de relevância que caem aí na sua prova vamos lá comigo ver os próximos artigos eu trouxe aqui para vocês o artigo 37 que vai dizer o seguinte ele vai trazer a figura do informante aquela pessoa que colabora como informante com grupo de organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33 tem a pena de 2 a 6 anos pessoal a colaboração desse cidadão tem que ser como informante se ele colabora com qualquer outra forma ele colabora plantando ele colabora cozinhando para o pessoal que está ali plantando aquela droga ele colabora sei lá a pessoa pode colaborar de muitos jeitos colabora dirigindo o veículo que leva a droga nesse caso a pessoa não é informante só caracteriza o artigo 37 quando essa colaboração é específica do informante é aquele que informa que fofoca que vai falar olha tem polícia ali não tem o outro traficante está ali usando aquele ponto enfim esse crime ele é subsidiário ao crime de associação para fins de tráfico porque afinal se esse informante já faz parte de associação lembra que não tem o bis in idem a gente não pode ter o artigo 37 mais o artigo 35 tá é um ou outro eu excluo o 35 ou eu excluo o 37 e o 37 ele é subsidiário do 35 tudo bem perdão o 35 falei o contrário gente o 35 é subsidiário do artigo 37 então a regra geral é o artigo 37 e se a pessoa não configurar o artigo 37 e ela for uma informante ela vai configurar o artigo 35 certo artigo 39 conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de droga expondo a dano potencial a incolumidade de outra gente a embarcação é barco é navio tá e a aeronave é avião a professora e o carro o carro gente tá previsto no código de trânsito brasileiro então esse artigo 39 ele vai falar só da embarcação e da aeronave ele não vai falar do veículo automotor do carro tá bom se a pessoa consumir droga e for dirigir um barco ou um avião e expor a dano potencial a incolumidade de outra ou seja ela tem que expor o perigo olha aqui o perigo aqui ele é concreto tá ele é diferente dos crimes de perigo abstrato que a gente viu aqui a pessoa concretamente tem que expor dano a alguém se ela dirigir o barco depois de consumir droga e não expor dano a ninguém não configura a conduta do artigo 39 tá bom a pena que é de 6 meses a 3 anos além da apreensão do veículo é claro e a cassação da habilitação ou a proibição de obtê-la pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade a pena de prisão e multa ela vai ser aplicada cumulativamente com as demais e vai ser de 4 a 6 anos e 400 a 600 dias multas se o veículo referido no caput desse artigo for de transporte coletivo não tem aquelas balsas de transporte coletivo ou até mesmo um avião de linha né um avião da TAN da Gol que está transportando coletivamente vários passageiros nesse caso a pena é maior é claro porque o perigo exposto pela pessoa é maior artigo 44 os crimes previstos nos artigos 33 caput parágrafo 1º 34 ou 37 dessa lei são inafiançáveis vamos começar inafiançáveis não significa que não pode liberdade provisória tá pode liberdade provisória o que não pode é fiança insuscetíveis de sursis insuscetíveis de graça indulto e anistia e liberdade provisória vedada a conversão de suas penas em restritivas de direito a questão da liberdade provisória foi a questão da liberdade provisória foi declarada inconstitucional pode liberdade provisória e a vedação da conversão em restritivas de direito também foi declarada inconstitucional então aqui permanece a questão da inafiançabilidade do sursis da graça do indulto e da anistia pode liberdade provisória e pode restritivas de direito os crimes previstos no caput desse artigo dar-se ao livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena igual do crime hediondo vocês assistiram a aula de crime hediondo se não assistiram assistam o livramento condicional é com dois terços está bem explicadinho lá naquela aula artigo artigo 45 aqui vai falar aqui vai falar que quando absorver o agente reconhecendo por força percial que esse apresentava a época do fato as condições referidas no caput poderá determinar o juiz na sentença o seu encaminhamento para tratamento médico adequado então se a pessoa é uma dependente uma doente o juiz pode mandar para tratamento médico artigo 46 as penas podem ser reduzidas ao invés de isentas de um a dois terços por força das circunstâncias nesse artigo se o agente não possuía ao tempo da ação ou da omissão a plena capacidade de entender se ele não tinha capacidade nenhuma de entender ele é isento agora se ele tinha mais ou menos a capacidade de entender tinha capacidade mas a capacidade não era plena nesse caso a gente tem aí uma redução de pena pessoal com isso a gente encerra então a nossa lei de drogas leiam a lei leiam a letra de lei dos artigos se tiverem alguma dúvida vá no site do Max Educa entre lá na área do aluno faça sua pergunta mande a sua pergunta que a gente vai responder com o maior carinho se quiser escrever nos comentários do vídeo faça sua pergunta que a gente responde nós estamos aqui sempre com você te acompanhando nesse caminho do concurso eu espero que vocês tenham gostado da aula a gente se vê aí numa próxima aula Max Educa você e o mundo Max Educa você e o mundo e o mundo você e o mundo e o mundo eu espero que você tiverem uma dúvida